Você sabia que o Armin pode se tornar o mais poderoso usuário de Titã da história? É claro que isso pode assustar um pouco, mas nesse vídeo a gente vai ver o porquê isso pode acontecer. O Armin é a mente mais genial de todas. Ele herdou o Titã Colossal, e os poderes do Titã Colossal não são nada comparados com o Titã Fundador. Mas o Titã Colossal é muito mais forte do que a maioria dos outros Titãs. Se a gente fizer uma breve comparação entre o Titã de Ataque, a Titã Fêmea, o Quadrúped e o Mandíbula, eles têm poucas chances contra o Titã Colossal, mesmo se todos eles estiverem juntos. O que tem uma boa chance contra o Titã Colossal é o seu like aqui no vídeo. O Titã Martelo de Guerra dá uma rixa boa com o Titã Colossal. Já parou pra pensar nisso? O Eren, quando estava com o Titã de Ataque, tentou abraçar ali a perna do Titã Colossal, uma atitude totalmente desesperada e não deu certo, realmente não daria certo. Mas o Titã Martelo de Guerra pode invocar aquelas coisas gigantes e prender o Colossal no chão, já pensou nisso? Ali daria uma briga boa, mas o Titã Colossal consegue derrotar o Titã de Ataque no chute, como a gente já viu, e teria que ter toda uma estratégia, não estou falando que é impossível. Dá pra vencer, dá pra vencer, mas tem que ter uma estratégia boa. Só na porrada bruta não dá pra vencer o Titã Colossal, ele é realmente muito forte além do vapor. O problema é que o Bertold era mole, ele era um zero à esquerda. E foi por isso que Marley escolheu ele pra ficar com um poder tão grande. Afinal, ele é fácil de controlar. Imagina se aquele Titã Colossal resolve se virar contra Marley. Ia sair todo mundo desesperado correndo. Mas eles escolheram o mais manso, o mais fraquinho. Não que ele seja fraco fisicamente, o Bertold é muito bem treinado. Só que o psicológico do Bertold é fraco. Graças a isso, eles escolheram ele porque sabiam que ele não ia trair Marley. O Titã Colossal, ele poderia até mesmo se virar contra Marley e derrotar Marley daqueles soldados e até mesmo os Titãs primordiais que Marley já tinha. Fazendo assim uma grande rebeldia contra o Exército Marleyano. Mas isso não aconteceu. Principalmente porque tava na mão do Bertold. Então eu acredito que o Exército de Marley sempre escolheu pessoas, digamos assim, com pouca atitude pra serem o Titã Colossal. O Reiner já é mais pegada, apesar de ele ter todos aqueles problemas dele. Se alguém um dia se revoltasse como o Titã Colossal contra Marley, ele poderia ter sucesso e até subjulgar o poder de Marley. Mas o Titã Martelo de Guerra poderia dar trabalho pra ele. O Armin, várias vezes, ele conseguiu salvar a humanidade só na sua forma humana. Várias coisas que ele fez tem a ver com salvar a humanidade com estratégia bruta, inteligência. E como tem gente que ainda me pergunta aqui se era o Irving ou o Armin. Mas na minha opinião, o Irving seria um ótimo Titã Colossal. O problema é que dava pra salvar os dois. Eu vou deixar um vídeo aqui no card pra você ver mais sobre isso. Veja ele na sequência. Pra gente não ficar falando sobre isso de novo e de novo aqui no canal. A gente já falou sobre isso. O Armin tem uma inteligência muito grande. Ele herdou o Titã Colossal e fez até bom uso dele. O ponto aqui é que o Armin não pegou os problemas na hora certa. Imagine só se todos os problemas do povo fossem apenas os Titãs puros. O Armin com o Titã Colossal já ia resolver a maior parte dos problemas da humanidade. Mas os problemas eram mais graves. Os problemas envolviam civis, envolviam outras pessoas. Então a gente começou a entrar numa área muito complexa da história antes mesmo do Armin poder explorar os seus próprios poderes de Titã. A própria história não teve tempo suficiente pra trabalhar os poderes do Armin com a inteligência do Armin. Mas não é isso que quer dizer que o Armin poderia se tornar o mais poderoso de todos os usuários do Titã. Por que ele poderia se tornar o mais poderoso? Simples, por causa da sua inteligência. O Armin, se ele recebesse algum dos outros Titãs, por exemplo, o Mandíbula, o Titã Fêmea, qualquer um dos outros Titãs, ele conseguiria usá-lo junto com a sua inteligência. O uso do Titã não bloqueia a inteligência. Sendo assim, ele conseguiria montar os seus planos junto com o seu poder de Titã e o Titã teria um ótimo usuário. Tirando o Titã Fundador, que a gente vai falar dele daqui a pouco, entre os oito Titãs, os mais fortes Titãs são os que têm os melhores usuários. E o Armin seria o mais poderoso usuário do Titã Fundador da história. Para pra pensar nisso. Se o Armin tivesse recebido o Titã Fundador, se não tivesse sido o Eren. Imagine que o Armin tá no lugar do Eren. Ele é filho do Grisha, ele recebeu o Titã de Ataque e o Titã Fundador e ele tem que montar uma estratégia pra fazer as coisas. Já parou pra pensar nisso? Ele sabe que ele precisa tocar no sangue real pra conseguir fazer as coisas, só que ele tem toda aquela inteligência. Ele consegue falar com as pessoas e convencê-las apenas na base da conversa. O Armin, com o poder do Titã Fundador e com a sua capacidade de dialogar com as pessoas, poderia ter muito sucesso em fazer o que ele estava pra fazer. Provavelmente ele teria tomado atitudes diferentes das do Eren. E a gente vê que o psicológico forte muda completamente o uso do Titã. O Armin não tem o psicológico tão forte quanto o do Eren. Por isso que as memórias do Bertold influenciaram ele tanto. E ele já gostava da Annie, mas ele acabou pegando um pouco da carga do Bertold, que também gostava da Annie. A ponto do Armin ir visitar ela todas as noites. Todo dia ele ia até lá ver o cristal da Annie. Ele estava completamente apaixonado. O Eren já não foi tanto assim. Eu não sei se porque a vontade dele já tem tudo a ver com a vontade dos antigos portadores do Titã de ataque, ou porque ele recebeu dois Titãs e um ficou bloqueado porque ele não tinha sangue real. Ele não tinha acesso ao Titã Fundador e o Titã Fundador não tinha acesso a ele sem o sangue real. Mas vamos voltar pro Armin. Como o Armin poderia se tornar o mais poderoso usuário de Titã? Simples. Com o Titã Fundador, ele poderia criar as suas estratégias, usar o sangue real a seu favor e até fazer as pessoas acreditarem que ele estava aceitando um plano quando na verdade ele tinha outro. Nesse exemplo, se o Armin está no lugar do Eren, ele é irmão do Zeke. E fazer esse contato com o Zeke seria totalmente diferente. Até porque o Armin não iria até o discurso de Willy Tybor pra interrompê-lo, destruindo tudo, eliminando os civis e com certeza o Armin, conhecendo a personalidade dele, ele não escolheria pelo estrondo. Eu acho que o Armin, depois me conta aí nos comentários o que você acha, mas eu acho que o Armin ia escolher uma forma diplomática de fazer as coisas. O Armin não ia ativar o estrondo. Pode ser que ele até ativasse o estrondo pra mostrar os colossais pro mundo. Galera, olha aqui o poder de fogo que eu tenho. Cuidado! Se vocês virem, vocês estão ferrados. Eu acho que o Armin ia mandar uma mensagem. Talvez, até em algumas pessoas, destruir alguns barcos, alguma coisa militar ali, fazer algum ataque só de aviso. Mas eu creio que o estrondo o Armin não faria. Porque ele tem um coração mais puro, ele é menos tatakai do que o Eren. O Eren é sangue no olho. O Eren, vamos fazer porque a gente tem que fazer e acabou. Por isso que ele é o protagonista. O Armin, dessa forma, ele iria adquirir um poder que o Eren não conseguiu adquirir de forma alguma. O poder político. O poder de conseguir ter diplomacia e, quem sabe, até uma paz. Mesmo que fosse uma falsa paz, uma paz forçada. Porque se Marley realmente visse o poder de fogo do Armin, eles iam ficar tentando, de alguma forma, tomar esse poder dele. Mas o Armin, como estrategista, enquanto ele estivesse vivo, porque são só 13 anos, enquanto ele estivesse vivo, ele conseguiria usar as suas estratégias para manter Marley e o mundo em paz. Dessa forma, menos vidas seriam perdidas, mas o problema em si não seria resolvido. O problema seria jogado para a próxima geração. Esse vídeo também não é para julgar o que o Eren fez, se está certo ou se está errado. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Vou deixar um bem bom aqui no card para você ver na sequência. E assim, o Armin, com o titã fundador, ele poderia adquirir um poder que o Eren não conseguiu adquirir. Ele conseguiria fazer as coisas de uma forma mais diplomática e política e, quem sabe, até expandir o território da Ilha Parades. Teria mais desenvolvimento, mas também poderiam ter mais conflitos. Da mesma forma que ele cria os seus planos, outras nações poderiam criar seus planos. Porque o preconceito que as nações tinham com a Ilha Parades era muito grande. E mudar a mentalidade dessas pessoas era algo muito difícil de se fazer. Então, eles preferiram nem fazer. Quando o Eren foi ver aquele discurso e todo mundo estava falando mal da Ilha Parades, ele saiu. Ele saiu do discurso. Ele não queria nem ver o que a galera estava falando mais. Sabe por quê? Porque para ele, daria trabalho demais. Levaria 50, 100 anos para mudar a mentalidade antiga daquelas pessoas. Aquelas pessoas que achavam que dentro da Ilha Parades só tinha demônios. Aquelas pessoas que tinham preconceito, que achavam que a Ilha Parades tinha que ser eliminada. Na verdade, esse pensamento foi criado há muitos anos atrás. Para que as pessoas pensassem que dentro de Parades tem demônios. Mas o interesse nisso é outro. Porque a Ilha Parades é rica em recursos naturais, minérios, bambu de ferro. Várias coisas que são importantes no mundo e só tem lá. O bambu de ferro é o que faz aquelas lâminas do equipamento de manobra 3D. Se você não conhece, vê também o vídeo do card que eu mostro tudo sobre o equipamento de manobra 3D. Esse metal só existe lá, é raríssimo. É algo extremamente valioso. Então, a Ilha Parades tem muitos recursos que a galera quer explorar. Eles querem extrair. Só que eles jogam essa conversa fiada por cima para manipular as pessoas. E assim as pessoas manipuladas. A Ilha Parades vira um inimigo. A Ilha Parades se tornando um inimigo, eles atacam, vencem o inimigo e extraem todos os recursos naturais do inimigo. Esse é o plano. Além de que Marley, apesar de falar que eles são demônios, apesar de falar mal deles, quer usar o poder dos titãs e usa o poder dos titãs como a sua arma principal. É aí que vem a hipocrisia de Marley. Marley fala, gente, a gente tem que tomar cuidado com a Ilha Parades. A Ilha Parades tem um grande perigo que é o estrondo. Aí Marley ataca Parades, toma o poder do estrondo para eles. Gente, agora vocês têm que me agradecer porque eu tenho o poder do estrondo. É basicamente isso que Marley queria fazer. Eles queriam o poder do fundador. Lembra quando a Pieck apontou a arma para ele? Ele falou assim, Pieck, você não pode atirar porque você tem que levar o titã fundador intacto para Marley. Então esse era o objetivo central de Marley. Capturar o poder do titã fundador, ter o poder do estrondo, ter todo o poder dos titãs para eles. E mesmo o Armin tendo toda a sua diplomacia e estratégias, dificilmente ele conseguiria contornar isso. Realmente é muito difícil. Tem muitas cadeiras políticas em Marley pensando o tempo todo em como dar o golpe na pequena Ilha Parades. E eles estavam fazendo aliados pelo mundo todo. Então fica bem difícil para uma pequena ilha sem aliados conseguir fazer isso. Bem ao lado da Ilha Parades, se você olhar o mapa do mundo de Atacontaitan, bem do lado ali, tem alguns países asiáticos que até apoiam a Ilha Parades porque eles são meio neutros. Mas é muito difícil para uma nação tão pequena sobreviver, principalmente com tantos ataques que viriam tanta coisa. Mas uma nação que tem um poder muito grande, dificilmente é desafiada, principalmente quando ela demonstra que tem esse poder. Isso acontece no mundo real. É por isso que alguns países fazem demonstrações de explosões. Olha, estou testando. Fica de olho. Se você vier, olha o que vai acontecer com você. É um aviso. É tipo isso. Essa é a lógica. E provavelmente seria essa a lógica que o Armin usaria para manter a paz. Ativar o estrondo, eu acredito que ele não ativaria. Mas ele ia ter sempre uma maneira de mostrar para as outras nações que ele tem contato com o sangue real a qualquer momento e que ele pode ativar o estrondo caso eles façam alguma coisa. Mas aí entra uma questão. O Eren não fez o que ele fez somente por escolha própria. Ele viu as memórias nos caminhos e ele viu meio que o destino, o futuro. É como se aquilo estivesse destinado para ele para acontecer daquela forma. Então, e se fosse com o Armin? E se o Armin visse o futuro e visse que ele precisaria de todas as formas fazer o estrondo porque ele chegasse à mesma conclusão do Eren? Você acha que o Armin ativaria o estrondo? Deixa aí nos comentários. Veja o meu canal de resumos de séries e filmes. Se chama Canal E.O. Tem um vídeo passando aqui, tem outro vídeo passando aqui, tem resumo de Star Wars, resumo de Game of Thrones. Confere lá. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.